Houve um baile lá no interior, fui chegando sem ser convidado Por ali ninguém me conhecia, eu cheguei pra dançar um bocado Era um bando de moças bonitas, uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras, e aquela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do que é bom, a morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido, e ela fez ahahahah Já falei bonitinho no ouvido...